Buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais. Boa quinta-feira, Deus sempre no comando. É tudo de nós, forevermente é sim de verdade. Te damos graça, Senhor, por tudo, principalmente pela vida. Te damos graças pela fé, te damos graças pela vontade de vencer, Te damos graças pelas dificuldades e pela força que Tu nos dá para superar todos os obstáculos. Senhor meu Deus, nos guia, nos ensina o caminho a seguir nesse dia especial, enviando milhares de anjos para nos proteger e nos iluminar. Máximo respeito. Shalom Adorno.